Você vai acompanhar agora comigo uma realização destinada às mulheres da nossa cidade. Pela primeira vez na história do nosso município. Uma empresa, a Atlas Energias Renováveis, em parceria com a Prefeitura de Paracatu, vem desenvolvendo trabalhos de capacitação em energia solar que as ligará direto para o mercado de trabalho. Entenda um pouquinho melhor na reportagem a seguir. As paracatuenses avançam em mais uma área dominada antes só por homens. Agora elas também podem literalmente cravar as mãos em cabos, fios e tecnologia da energia fotovoltaica. O setor vem crescendo muito no país, em Minas Gerais e em Paracatu, que é um polo da chamada energia limpa. E também é conhecida como a cidade das mulheres diferenciadas. Por aqui, é comum vê-las se lançando em profissões como caminhoneiras, pedreiras, eletricistas, tratoristas e muito mais. A chance de mostrar o seu potencial elétrico-voltaico chega através do programa Somos Parte da Mesma Energia, da Atlas Energias Renováveis. E quem vai falar um pouco mais para a gente é a Luísa Calado, que tem mais para explicar. Fala para a gente como surgiu a ideia e por que capacitar e contratar mulheres para trabalharem com energia. A Atlas identificou que nos seus projetos, na construção dos seus projetos, tinha um número muito reduzido de mulheres. Então a gente pensou em reformular o programa de capacitação de mão de obra local, que é sempre realizado em todos os empreendimentos, focando na capacitação de mulheres. Assim, buscando o empoderamento delas através da independência financeira e também da possibilidade de elas terem uma carreira nesse setor que é tão promissor. Aqui em Paracatu a gente está oferecendo 405 vagas nos cursos de comissionamento elétrico, instalação elétrica, montagem fotovoltaica, construção e avenaria e processos administrativos. Os cursos que a gente oferece são cursos de iniciação, então eles têm 75 horas de aulas, né? Tanto teóricas quanto práticas. Para mim, o curso tem um significado muito grande, muito importante, né? Porque é uma novidade, uma oportunidade única dada a nós mulheres de estar em um nível de aprendizado o qual nós enfrentamos bastante resistência no mercado de trabalho, né? Então, eu realmente achei interessante e estou amando a oportunidade. É 100% gratuito e para as mulheres que estão interessadas a gente reabrir a inscrição, então basta ir pessoalmente ao Senai lá no bairro Bela Vista entre os dias 3 e 6 de abril e a pessoa se identificar como mulher, né? Ter mais de 18 anos, ser residente do município de Paracatu, então tem que levar um compromisso de residência, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental 2 e levar o CPF e a identidade.